Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Mais um vídeo aqui pra hoje, segundo vídeo do dia e agora a seleção que eu trouxe de perfumes bombásticos é da Natura, tá? Então se você gosta aí de perfumes da Natura e você quer saber quais são os mais bombásticos, mais chamativos, aqueles perfumes pra não passar despercebida, esse vídeo é pra você. E aproveito para dizer que esses perfumes que eu vou mostrar pra vocês estão disponíveis no espaço digital da Natura pela nossa consultora Vera Bento. E lá no site, lá no espaço da Vera, que eu vou deixar o link aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado, com o nosso cupom FEVEREIROPOLI vocês têm 15% de desconto, belezinha? Então gostou de algum deles? Corre lá no site, coloca o nosso cupom e ganha 15% de desconto, belezinha? Lembrando que é só no espaço da Vera Bento, então é importante que vocês entrem pelo link que eu vou deixar aqui embaixo. Então vamos começar aqui com um que eu sou apaixonada e ele automaticamente divide opiniões, porque eu conheço algumas pessoas que não gostam dele, mas eu particularmente sou apaixonada. Biografia assinatura. Gente, esse perfume aqui, eu acho que da linha e biografia é um dos mais potentes. Esse perfume, ele é maravilhoso. É um perfume amendoado, tem um floral branco maravilhoso. O que eu faço pra deixar ele ainda mais potente do que já é? Eu misturo ele com o Lili Absolu. Foi uma das misturinhas mais bombásticas que eu já fiz aqui no canal. Muitos de vocês fizeram, aprovaram, me mandaram feedback. Inclusive no Instagram, eu acho que anteontem eu recebi um comentário em uma postagem antiga de uma pessoa falando que ela fez a misturinha do Biografia assinatura com o Lili Absolu e ficou bombástico. Então gente, esse perfume aqui por si só já é bombástico, né? Mas quando você mistura ele com o Lili Absolu, já fica a diquinha extra aqui pra vocês. Mas façam essa combinação, porque vale a pena. Então aqui é basicamente pra você que gosta de um floral branco bem adocicado, bem gostoso e bem amendoado e abaunilhado. É o que você sente aqui. Perfeito, delicioso. Eu tenho backups desse perfume. Eu tenho um valor, assim, um amor mesmo por esse perfume. Porque foi o primeiro perfume que eu trouxe aqui no canal. Quando eu nem conseguia conversar direito com vocês, era tudo muito novo. Foi o primeiro vídeo do canal que eu trouxe, que foi a resenha desse perfume aqui. Então ele sempre vai fazer parte da minha coleção. É um perfume maravilhoso. E se você é fã aí de florais brancos, amendoados e abaunilhados, você vai gostar muito do Biografia assinatura. Uma outra opção que eu trouxe pra nós é do Cris Kadrama. Esse perfume aqui, ele também divide opiniões. Ele é um perfume que eu acredito que Dona Natura tenha se inspirado no Angel de Muglê pra fazer essa fragrância aqui, porque eles são muito similares, são muito parecidos. Então é um perfume que ele acaba dividindo opiniões, porque algumas pessoas acham ele muito forte. Ele realmente é. Só que eu acho ele tão gostoso. Ele tem uma sensualidade tão diferente. É um perfume que ele é amendoado, ele é abaunilhado. Eu sinto até uma vibe de caramelo nele. E ele tem frutas vermelhas. Então é aquele perfume bombástico. É um perfume marcante. Se eu... Se eu... Assim, eu posso até estar enganada, mas é uma opinião muito particular minha. Na minha opinião, o Cris Kadrama é o perfume que mais fixe e projeta. Ele é o mais bombástico da linha Crisca. Eu tenho o Crisca Sonhos. Eu tenho o Crisca Romance aqui na minha coleção também. Aqueles outros Criscas, que é o Crisca Jeans, o Crisca... Gente, qual é o outro Crisca? Choque. O Crisca Choque. Eu tenho muita vontade de conhecer. Eu ainda não conheço esses. Então eu falo muito pelo que eu tenho na minha coleção. Eu sou apaixonada pelo Crisca Sonhos. Pela nota de doce de leite. Vocês já sabem. Eu amo o Crisca Romance, que tem aquela nota de chocolate, do Cacau Rosa. Mas de ser bombástico mesmo, de chegar chegando, de ser mal educado, na minha opinião, é o Crisca Drama. É um perfume sensacional. É um perfume pra você que gosta de chamar a atenção. Então é aquele perfume amendoado, marcante, caramelizado. Tem frutas vermelhas. Então é um perfume pra literalmente não passar despercebida. Uma outra opção que eu trouxe pra nós é do Essencial Supreme, que faz parte aí da linha Premium da Natura. Olha, esse daqui, ele já vai numa vibe marcante, numa vibe de sensualidade, só que com elegância. Então ele não fica marcado só na elegância, nem marcado só na sensualidade. Ele fica naquele meio termo. Porque ele é um perfume extremamente atalcado. É o que eu sinto aqui. Então ele me lembra uma mistura de maquiagem antiga. Porque as maquiagens de hoje em dia não tem cheiro mais, né? Isso também mudou. Mas sabe aquelas maquiagens antigas, que elas tinham um cheirinho mais atalcado? Me lembra aquele cheiro com muita baunilha. Então é uma mistura literalmente de bastante talco com baunilha. Algumas pessoas até acham ele um pouco datado. Ou seja, perfumes mais vintages. Eu não vejo ele dessa forma. Eu já enjoei desse perfume há um tempo. Vocês lembram disso. Justamente por ele ser muito atalcado. E eu achei também, por uma época, que ele era um perfume muito forte. O talco dele até me incomodava. Só que depois de um tempo também, não sei se foi minha pele, se foi meu olfato. Ou se ele realmente macerou. Mas eu sinto ele mais confortável hoje. Eu consigo sentir essa vibe mais docinha da baunilha. Então é um perfume maravilhoso. É um dos perfumes famosinhos da Natura. Ele vive tendo hype aí na internet. É um perfume chamativo. Isso é indiscutível. Para as pessoas que gostam e para as pessoas que não gostam. Uma coisa que não dá para discutir é a projeção e fixação dele. É um perfume sensacional. Vale a pena. É um perfume mulherão. Eu considero ele um dos mais diferentes aí do que restou da linha Essencial. Que hoje nós temos o Essencial Único, o Essencial Exclusivo, o Exclusivo Floral, o Tradicional. Mas, por exemplo, o Essencial Wood Vanilla já não tem mais. Então, se fosse para comparar com o Essencial Wood Vanilla, aquele lá, o Wood Vanilla, seria o mais forte. Seria o mais diferentão. Mas, como não temos mais, eu acho que do que restou na Natura, assim, da linha Essencial, o Supreme é um dos mais chamativos e marcantes. E eu super recomendo para vocês. Uma outra opção que eu trouxe para nós é do Una Blush. Esse daqui é o único que eu não tenho certeza se ainda tem disponível. Porque a Natura trouxe agora no final do ano para o Natal. E eu não sei, gente. Eu não dei uma olhada no site. Mas dei uma olhadinha para ver se ainda tem, tá? Mas o Una Blush é um perfume sensacional também. É um perfume que ele me enganou. Quando eu ouvi tanto sobre o Una Blush, eu imaginei o quê? Blush? Eu imaginei cheiro de maquiagem. Era o que eu achava, né? A minha primeira impressão com ele, quando eu ouvi o nome, era um cheirinho de maquiagem. Aquele cheirinho mais tranquilo, mais clean. E não é nada disso. Inclusive, a embalagem me enganou. Foi a única embalagem diferente comparada aos outros, né? Porque os outros são espelhados. O único que é diferente mesmo é o Una Infinito e o Una Somos. O Una Somos, eles trouxeram numa edição aí do Dia da Mulher, que é o frasco todo vermelho. O Una Infinito, ele é roxinho, com algumas estrelinhas, né? Parecem estrelinhas. E aqui nós temos o blush que eles mudaram. Anteriormente também era uma embalagem espelhada dessa cor aqui, inclusive, era meio rosada. E agora eles trouxeram nessa pegada mais artesanal. Parece que foi pintada mesmo à mão, né? Então, quando eu vi isso daqui, eu achei que fosse um perfume delicado. E ele não é. É um perfume bombinha. Quem tem o Una Blush sabe do que eu tô falando. Tem uma flor de laranjeira, de novo a flor de laranjeira. Uma flor de laranjeira tão potente aqui, vocês não têm noção. Quem tem sabe do que eu tô falando. Gente, um floral branco tão gostoso, tão marcante, tão chamativo, misturado com baunilha. É o que eu sinto aqui. Ele é muito gostoso. É um perfume que ele é equilibrado. Ele é equilibrado, só que ao mesmo tempo ele é mal educado. Quando eu falo equilibrado, não é no sentido de ser sutil, de ser um cheiro leve. Não, ele tem equilíbrio, porque ele entra. Quando você sente o cheiro dele, ele bate no seu olfato de uma forma gostosa, de uma forma tranquila. Ele te traz aconchego. Então, ao mesmo tempo que ele é uma bombinha, que ele é mal educado, ele consegue entrar e sair de uma forma tranquila. Então, é um perfume muito gostoso. É uma bombinha. Se você tiver a oportunidade de conhecer, conheça, porque é um perfume sensacional. Então, aqui é basicamente flor de laranjeira, nesse floral branco bem potente, com bastante baunilha. E por último, e não menos importante, pra gente completar aí, Luna Absoluta. Então, eu trouxe pra vocês um de cada linha. Um da linha Essencial, um da linha Una, um da linha Biografia e um da linha Crisca. E pra fechar, da linha Luna. O Luna Absoluta, na minha opinião, é o mais potente da linha Luna. Esse perfume, ele é muito gostoso. Eu realmente sinto uma similaridade com o Lanuit Tressor de Lancôme. Ele é muito gostoso, ele é muito marcante, ele é muito sensual. Ele é uma bombinha de flores com o patchouli, que é uma particularidade, é uma característica da linha Luna ter o patchouli. E eu sinto esse patchouli aqui, só que eu sinto ele mais adocicado. Eu sinto ele até caramelizado, eu diria. Eu acho que é até por isso que o pessoal sente essa similaridade com o Lanuit Tressor. É uma bombinha floral, só que uma bombinha floral noturna. Então, não pense que por ser da linha Luna, ele vai no caminho olfativo aí do Luna Tradicional, do Luna Viva, do Luna Rosé, nada disso. A única coisa em comum que tem é o patchouli, porque todos eles têm o patchouli mesmo, que ele fica mais potente. É uma coisa da linha Luna mesmo que tem, não tem pra onde correr. Agora, as outras notas são totalmente diferentes. Eu diria que é o diferentão da linha Luna. É a Paola Bratio, sensual da linha Luna. É basicamente o que eu sinto aqui. É um perfume maravilhoso, é um perfume que fixa, que projeta. Eu tenho o hidratante dele também. Quando você mistura os dois, você tem uma bombinha marcante, gente. É um perfume sensacional e vale super a pena. É um perfume que ele chega de uma forma bem invasiva. Eu até diria que é invasivo, só que depois ele se acalma. Ele fica no ambiente, ele cobre o ambiente inteiro ali com o cheiro dele. E as pessoas, quando chegarem no lugar, vão saber que aquele cheiro tá vindo de você. Então, é um perfume sensacional, marcante e eu super recomendo pra vocês. Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Agora é a vez de vocês. Deixem aqui nos comentários pra mim perfumes da Natura, que vocês consideram bombásticos, que eu já tô curiosa pra saber. Belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, apliquem o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!